É a primeira vez que eu participo de um projeto como esse E que eu participo também numa condição especial Porque eu tenho a felicidade e a alegria de ter sido contada A ser patrona desta futeira do livro Eu acho que é de fundamentar uma importância Eu fui ver a biblioteca, fui ver o espaço em que as crianças atuam E é um espaço muito, muito bonito Fiquei sabendo do projeto todo, da contação de histórias Da participação da meninada da faculdade de letras Com esse bocão, famoso bocão, que todo mundo falava e eu não conhecia Então, são todas as condições, digamos assim Para a gente tentar ajudar essas crianças doentes E eu acho que isso funciona como um auxiliar muito grande da medicina Poder estar aqui hoje, trazer uma contribuição, por menor que seja Porque na verdade, ser só a presença Para mim é um motivo de alegria e é um motivo de emoção Que é um motivo de emoção E um motivo de emoção A CIDADE NO BRASIL